Tá valendo, tá valendo? Aê novinha, esse é o procedimento com o DJ Guga Mulher Esse é o procedimento, cinco minutinhos de ideia Calce é pro lado e Paula Desce Bigode fininho, cabelinho na régua Comendo várias delas Ela tá me deixando louco, ela tá deixando eu maluco Tá ela e amiguinha, o meu meta, eu tô chupo Tá ela e amiguinha, o meu meta, eu tô chupo Fumando Skook, bebendo Ciroc Com o DJ Guga ela fode Com o DJ Guga ela fode Com o DJ Guga ela fode, ela fode, ela fode, ela fode, ela fode O bagulho é louco, novinha tu já gozou Descansa um pouco e vem pra cá sentar de novo Com o bagulho é louco, no bagulho é louco Tchau, tchau.